O Corinthians colocou um fim a um tabu de quase 6 anos. No último domingo, o Corinthians não tomou conhecimento dos 55 mil torcedores no Morumbi e venceu o São Paulo por 2 a 1 pela 5ª rodada do Paulistão. Adson anotou os dois gols do Corinthians, enquanto Luciano anotou o do São Paulo. Mesmo com a derrota, o São Paulo segue na ponta do grupo B com 8 pontos, 3 a mais que o Água Santa segundo colocado. Agora o São Paulo volta a campo no próximo domingo, quando visita o Santo André pela 6ª rodada do Paulistão. Mesmo com o apoio de 55 mil pessoas no Morumbi, o São Paulo perdeu para o Corinthians por 2 a 1 no último domingo pela 5ª rodada do Paulistão. Na visão de Rogério Senna, o São Paulo jogou bem, mas errou em lances chaves e acabou custando caro. Acho que fizemos um bom jogo, especialmente no segundo tempo, controlamos, tivemos boas chances de anotar. Tivemos uma leitura errada nas jogadas, serve para aprendizado. Temos chances de encontrar o Corinthians mais para frente. Muito ruim, claro, muito ruim em perder para um rival, mas vendo o jogo, dá para tirar coisas boas. Disse. Para o majestoso, Rogério Senna decidiu sacar o Luciano do time titular. Ele optou por escalar o meio de campo mais marcador com Mendes, Pablo Maia e Rodrigo Nestor. Questionado sobre a mudança, Senna afirmou que realizou apenas uma rotação na equipe e elogiou a entrada do atacante no segundo tempo. O Luciano vinha de quatro jogos consecutivos. Hoje fizemos essa rotação porque queríamos testar um esquema com mais pegada no meio de campo. Infelizmente, falhamos no primeiro tempo em duas bolas. O Corinthians só teve três oportunidades. Depois tivemos que arriscar. Recuamos o Nestor e colocamos o Luciano e ficamos mais ofensivos. O Luciano, quando entra, entrou bem, fez o gol e teve uma chance de anotar mais um. Acho que ele flutuou bem. O Pedrinho também. Tivemos coisas boas de controle de jogo. Está faltando um pouquinho de ajuste, treinamento, repetição, melhor finalização. Nós criamos bem mais do que o adversário. Controlamos, mas eles foram mais felizes nos contra-golpes, que era a estratégia deles. Finalizou! Depois de quase seis anos, o São Paulo voltou a perder para o Corinthians no Morumbi. No último domingo, pela quinta rodada do Paulistão, o São Paulo foi superado por 2x1 para o rival. Ao todo, o único gol do São Paulo, o Luciano, destacou o seu sentimento de tristeza após o jogo. Tristeza, não tenho nada mais para falar. Queremos ter vencido o jogo. É importante terminar bem em primeiro para decidir os jogos em casa, com o apoio da nossa torcida. Não deu é trabalhar durante a semana e voltar com tudo no domingo. A gente não pode perder. Hoje era uma decisão, mas infelizmente decepcionamos. Disse, apesar da derrota, o São Paulo segue na ponta do grupo B com oito pontos.